URÁ! DJ Kalama, Lil Tepe, Reky Brasil Os boy não arruma nada, os boy não arruma nada Os boy, 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 não arruma nada Desencosta, que é disso, eu sei que cê gosta Fez a aposta, mas essa não é a proposta Desencosta, são mais os quebradas que mostram respeito Mais digno jeito, olha o talento e a resposta Tá no que cê faz, não no que cê posta Se falou demais, eu já viro as costas Mais um popstar que quer ser maloca Vai se toca, não me toca Os boy, 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 não arruma nada Os boy, 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 não arruma nada Os boy, 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 não arruma nada Mais respeito, menino, vou te botar de castigo Foi criado a leitininho, não tem noção do perigo Que ela leva na saia, mas tomara que caia Oferecer condição foi sua falha Joga dinheiro que ela gosta, gasta Cê achou ligeiro e só gasta, gasta Chama o bombeiro, mina, nossa, nossa Quente como sol ardente vai te provocar Chega na ideia, mano, mais coragem e atenção Chama na dança, avança, aceita se hoje for não Pode paparicar, mas se tentar comprar Ela te faz refém da sua intenção Os boy, 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 não arruma nada 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 Tworky Brasil Teque, outro pit do calamanga Esqueci